Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal Ebercrase Gaming. Então, eu mostrei nos vídeos passados, algumas provas que levam a crer que a Garena não é mais a dona do Alpha Ice. Se você não viu o vídeo, nele eu mostrei que o suporte da Garena não está mais respondendo sobre o jogo Alpha Ice. E também mostrei que o perfil da Garena parou de seguir o perfil do Alpha Ice no Instagram. E tem mais, o nome da empresa Garena que estava na build do perfil do jogo também foi retirado. Então, sabendo de tudo isso, eu fui atrás de quem provavelmente poderia ser a nova empresa que está responsável pelo desenvolvimento do Alpha Ice. E pesquisando aqui, eu encontrei algumas coisas interessantes que irei mostrar para vocês agora. Mas antes de ir, quero convidar você a deixar o seu like para me motivar a trazer mais vídeos aqui no meu canal. E também, se você é novo, não esqueçam de se inscrever e ativar o sino, beleza? Então, esse vídeo aqui vai ser rapidinho, só para mostrar essas informações que eu descobri para vocês, beleza, minha tropa? Então, mano, pesquisando aqui sobre o jogo Alpha Ice, olha o que eu achei. Tem algumas imagens que eu creio que eu não poderei mostrar no vídeo para vocês. Mas irei tentar mostrar o máximo de detalhes possíveis. Primeiro, para começar, eu pesquisei o nome do jogo no Google e apareceu um site falando tudo sobre o jogo Alpha Ice. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu vi que o jogo, né, já estava aqui no site sem a logo da Garena no cantinho ali da logo do jogo, entendeu? E também, mano, o nome da empresa que é responsável, no caso que é a desenvolvedora do jogo, já é outra empresa. A Skeng Studio Private Limited. Então, eu também pesquisei sobre essa empresa no Google e vi que até agora, ela só desenvolveu o Alpha Ice mesmo, por incrível que pareça. E que ela também é responsável pelo jogo desde 2021. Então, nesse período de tempo, a Garena já não era mais a dona do jogo ou ela estava trabalhando em parceria com essa empresa. Agora, ela saiu e deixou a empresa sozinha. E talvez seja essa a explicação do jogo estar demorando tanto para voltar, já que era a Garena que financiava o jogo. E calma aí que não acabou. Vendo aqui nas diretrizes do jogo na Play Store, eu achei um contato para falar com os desenvolvedores a respeito do jogo. E o contato já está diferente do contato que a gente conversava com ele antes, entendeu? Então, já mudou o contato também. Então, eu irei mandar mensagem para eles aqui perguntando minhas dúvidas sobre o jogo. E nos próximos vídeos, eu mostro o que eles respondeu, ok? Então, mano, qualquer dúvida que você tiver aí, pode me mandar. Comente aí no vídeo aí abaixo que eu vou estar respondendo todos vocês. E quem sabe eu não repasso essas dúvidas aí para o contato aqui do Alpha Ice para ver se eles respondem, para ver se eles falam alguma coisa aí. Que a gente precisa ter uma resposta sobre esse joguinho aí, que eu creio que todo mundo está ansioso para jogar ele, beleza? Então, é isso aí, tropa. Comente aí que eu vou responder todo mundo. Agora, já se inscreve aí e ative o sininho para receber aí a notificação dos próximos vídeos com as próximas novidades a respeito do Alpha Ice. Também deixe seu like aí que é muito importante, minha tropa. E eu fui!